Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um dia da nossa Devocional de 30 dias com Jesus. Hoje, dia 16, a gente vai falar sobre Jesus ensina sobre o perdão. Nosso texto chave, Mateus 18, do versículo 15 até o 35. Então, vamos lá? Bom, a primeira parte da nossa leitura é como se deve tratar um irmão culpado, né? E aqui a gente vê que são colocados por Jesus três passos, né? Primeiro, repreender o irmão em particular. Se ele não houver, repreender ele perante testemunhas. E ainda assim, se não houver, repreender perante a igreja, né? Está falando assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Que nem a gente leu, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, essa parte do poder de ligar e desligar, né? E aqui, é legal que fala, vou falar uma coisa aqui, ó. A promessa feita por Jesus, quando uma igreja está agindo sobre o domínio de Jesus, ao administrar uma disciplina, o céu sanciona a ação. Este é um exemplo específico do princípio aplicado. A promessa feita por Jesus pode aplicar-se à oração em geral, mas, mais especificamente, refere-se à liderança divina que é buscada e recebida em questões de disciplina. Nesses casos, a oração protege contra o espírito vingativo. Então, o perdão é uma questão muito difícil. De todos os aspectos da minha conversão, foi a parte mais difícil para mim. Aprender foi perdoar, né? Não é fácil. Na próxima leitura aqui, a gente tem Pedro perguntando quantas vezes deve perdoar um irmão? Se são sete vezes, e Jesus fala que são setenta vezes sete. E isso não é porque é uma matemática, mas é porque você tem que sempre perdoar, né? Que deve ser algo infinito, né? Depois a gente tem a parábola do credor incompassível. Que uma pessoa estava devendo para o seu senhor uma quantia muito grande. Era um... Dez mil talentos. E um talento equivalia a trinta e quatro quilos. Dez mil. Então, era uma coisa muito grande, muito forte. E ele foi perdoado, né? Pelo seu senhor. Ele pediu a misericórdia e o seu senhor o perdoou. Ele liberou ele dessa dívida enorme. E aí, quando ele sai desse momento que ele foi perdoado dessa dívida, ele encontra um conservo dele que está devendo a cem denários. E o denário, a moeda romana de prata, era o pagamento por um dia de trabalho. Então, era uma dívida, assim, muito menor, né? E ele não perdoou. Ele encerrou no cárcere esse seu conservo. E aí, chegou aos ouvidos daquele senhor dele, o que ele tinha feito. E o senhor dele ficou, assim, muito bravo. Porque ele tinha perdoado uma dívida absurdamente alta dele. E ele não tinha perdoado o seu conservo. E isso demonstra, também, assim, Jesus, ele pagou uma dívida, a nossa dívida. É uma dívida com preço muito alto, que nós jamais poderíamos pagar. E ele pagou a nossa dívida. E, às vezes, a gente fica com raiva de um irmão, de outro, de uma pessoa, de outra. Não libera o perdão por coisas muito pequenas. É comparado a essa parábola, né? O preço que Jesus pagou na cruz para nos salvar foi a sua própria vida, né? Foi o sofrimento sendo inocente. Não tem como a gente pagar essa dívida por nós mesmos, né? E, às vezes, a gente fica aí, né? Negando o perdão ao outro irmão por uma coisa muito pequena, muito minúscula, né? E aí, fala assim... Assim, também, meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoar cada um o seu irmão. Então, essa última frase não trata de um legalismo ou de uma tática para amendantar. Pelo contrário, declara a seriedade do perdão responsável e demonstra como não perdoar bloqueia o canal de comunicação e santificação entre Deus e seu povo. Então, realmente, a falta de perdão, ela causa uma ruptura entre o nosso relacionamento com Deus, né? Quando eu me converti, uma das coisas mais difíceis para mim era perdoar. Eu tinha muita dificuldade, muita mesmo. Mas, conforme você vai avançando no reino de Deus, conforme você vai conhecendo a palavra, você vai entendendo o sacrifício de Jesus, sabe? Aí, você abrindo o seu coração, você consegue perdoar. É claro, né, gente? Que não dá pra gente falar que, por exemplo, uma pessoa que fez algo muito terrível pra você, você pode perdoar essa pessoa, mas, muitas vezes, você não vai ter mais o mesmo nível de intimidade que você tinha antes, né? Mas, você não pode carregar o peso da falta de perdão, né? Porque isso bloqueia a sua vida e bloqueia a vida dessa pessoa também, mas, mais ainda, a sua. Porque é você que tá colocando um abismo entre você e Deus. E aí, as suas orações não conseguem chegar até Deus, porque nós estamos indo contra aquilo que nós recebemos. Nós recebemos de graça, né? O perdão, a ressurreição. Então, nós também temos que dar isso às pessoas. É difícil. Não é fácil. Pra mim, foi uma das coisas mais difíceis, difícil mesmo. Perdoar as pessoas que magoavam, que faziam coisas ruins pra mim. Mas, ao longo do tempo, a gente, quando a gente busca mesmo Deus, a gente vai entendendo o sacrifício da cruz, o preço que Jesus pagou, né? Morrendo no nosso lugar, nos redimindo do pecado, nos livrando da morte. E aí, a gente vê que a gente tem esse dever também de perdoar e liberar as pessoas. Talvez esse seja um dos estudos mais difíceis aqui de se falar, porque não é fácil pedir perdão. Não é fácil dar o perdão. Não é fácil receber o perdão. Eu acho muito, muito complicado mesmo. Somente assim, o Espírito Santo na nossa vida agir na graça de Deus, sabe? Ter esse entendimento pra que a gente possa viver verdadeiramente o perdão, tanto na hora de dar, quanto na hora de receber. Mas, o Espírito Santo nos constrange, nos ajuda e pega junto conosco e nos ensina o caminho certo. Só precisamos estar abertos e dispostos pra que isso possa acontecer. Eu também aprendi que o perdão não é uma questão de sentimento. Eu não tenho que sentir que eu perdoei alguém. Eu tenho que, pela fé, exercer que eu perdoei a pessoa. Então, quando eu tinha muita dificuldade de perdoar, eu tentava declarar todos os dias. Eu perdoei essa pessoa em nome de Jesus. Eu perdoei essa pessoa em nome de Jesus. Até quando aquele perdão realmente aconteceu. E quando você sabe que ocorreu o perdão. Porque você nunca vai esquecer a ofensa ou o que a pessoa te fez. Mas quando você se lembrar daquilo que foi a causa de você demorar pra liberar o perdão na vida da pessoa. Não causar mais dor. Não causar mais sequelas. Isso quer dizer que você realmente perdoou. Não é algo automático. É uma questão de fé. É uma questão de você colocar a sua fé em prática. Declarar, orar, buscar. E toda vez que o inimigo tentar te lembrar do que a pessoa fez. Você declarar o perdão. Até que quando você se vê novamente vendo essa situação, ela não te cause mais a dor e o dano que causou antes. Quando isso acontecer, é porque realmente você exerceu o perdão sobre essa pessoa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso estudo. E até amanhã. Tchau. Tchau.